Estamos de volta com o Pautas da Igreja, muito obrigada pela sua companhia. E em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, continua a preparação para mais uma edição da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Inclusive, nesse próximo final de semana, vai acontecer a décima Romaria das Crianças. E é a Simone Oliveira que está de volta ao vivo para falar sobre essa festividade, né Simone? É com você. Exatamente, viu, Casey? No sábado acontece a décima edição da Romaria das Crianças. A etapa da Romaria das Crianças é uma das romarias, uma das etapas da Romaria de Santa Maria de Caravaggio, que acontece no último final de semana, agora de maio. Mas devido à tragédia do Rio Grande do Sul, na procissão deste sábado da Romaria das Crianças, nessa décima edição, haveria uma Santa Missa e também uma procissão. Mas essa procissão foi cancelada, permanecendo apenas a Santa Missa, às três horas da tarde, que vai ter também uma ação social e solidária para atender aqueles que foram impactados diretamente com essa tragédia. As crianças, os adultos que participarem dessa Santa Missa no sábado, dia 11, vão poder levar alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal e de limpeza, que serão destinados para essas pessoas. A Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio acontece, como eu falei, no último final de semana, agora de maio, dia 25 e dia 26, e traz como tema, Fonte de Misericórdia, rogai por nós. Este ano, 2024, a Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio completa 145 anos e traz uma data também muito simbólica. São os 90 anos da criação da Diocese de Caxias do Sul, aonde o Santuário Nossa Senhora do Caravaggio faz parte. E a cidade de Caxias do Sul é uma das mais impactadas, com as fortes chuvas, tanto que as pessoas dessa cidade ainda hoje estão sendo retiradas das suas casas pelos voluntários, pelo poder de segurança público. Este ano, com certeza, Fonte de Misericórdia, que é a própria Nossa Senhora do Caravaggio, está com um olhar todo misericordioso para todo o povo de Caxias do Sul e, com certeza, para o povo do Rio Grande do Sul. Então, é um evento que não foi cancelado, o que foi cancelado apenas foi a procissão que estava prevista para acontecer antes da Santa Missa, às duas da tarde. A procissão não vai ocorrer, mas a Santa Missa está mantida com essa ação social. Há recolhimento de donativos, alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal e de limpeza. Viu, Keice? É com você, Luiz Sojo. Uma Romaria de esperança e fé para esse momento difícil, né, Simone? Muito obrigada pelas informações e até amanhã.